Sejam muito bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e um cara muito orgulhoso de vocês que conseguiram fazer o ponto a ponto, que coisa maravilhosa, hein? No modo simples, fácil, simplificando a vida de vocês com essas anteninhas aqui, ó Com essas anteninhas aqui, ó, 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 ponto a ponto pra vocês Vocês estão de parabéns, a maioria dos clientes conseguiram fazer o ponto a ponto, show de bola E esse vídeo é um vídeo resposta de continuação do primeiro vídeo Se você não viu o primeiro vídeo, o primeiro vídeo foi esse aqui, ó Ó Como você pode ver aí, foi simplificado como você compra a antena, como você configura a antena, entendeu? Qual a antena que você vai usar E então, voltando aqui pra continuação desse vídeo Muita gente ficou com muitas dúvidas porque, o que acontece? A maioria dos ponto a ponto simples se resolvem ali Mas tem cliente que quer montar ponto a ponto de 5km, de 10km, de 30km Tem uns clientes que eu recebi umas perguntas, vou deixar aí no Facebook pra vocês Olha o tanto de consultoria que rendeu, ó Olha aí essa consultoria pra vocês aí Olha aí As pessoas que estão com dúvidas As pessoas que entraram em contato pra poder resolver a questão do seu ponto a ponto Como você pode acompanhar, são muitas pessoas mesmo, entendeu? Os caras de tudo que é lugar Rio de Janeiro, São Paulo, Ariquemes, Rondônia Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Cara, muita gente, muita gente mesmo Olha aí, eu não coloquei o número das pessoas, né? Porque é uma questão de descrição Mas tá aí pra vocês ver como as pessoas têm dúvida Voltando aqui pra mim aqui O que que acontece? Esse vídeo é um vídeo resposta Se você realmente quer montar o seu ponto a ponto Quer pagar uma consultoria, uma coisa simples Vou deixar meu número aqui do WhatsApp embaixo na descrição Minhas redes sociais Questão de dúvidas Se você tem dúvidas, manda no meu WhatsApp Se você quer fechar uma consultoria, você me liga Entendeu? Você me liga porque eu vou te atender mais rápido ainda Porque às vezes se for uma coisa simples Eu vou te ajudar de graça, igual eu fiz com esse vídeo Se for uma consultoria, uma coisa mais complexa Eu vou fechar uma consultoria pra vocês É uma taxinha simbólica, cara Ó, micharia, micharia pra você realmente comprar o seu equipamento Não gastar, não jogar dinheiro fora Porque aconteceu de clientes virem fazer a consultoria comigo já com os equipamentos E os equipamentos que eles compraram Não atendem os requisitos do que ele quer fazer Porque você tem que fazer um cálculo simples Quantos megas eu quero mandar? Tem obstáculo na frente? Quantos quilômetros são? Entendeu? Porque aquele ponto a ponto desse vídeo que vocês viram É uma coisa simples O cara quer mandar até no máximo 1,5 km Com visada Ó, show de bola Vai passar a internet 70 megas, show de bola O cara quer, sei lá, montar um esquema de câmeras Quer colocar as câmeras lá da casa dele E ele quer ver as câmeras lá no sítio Precisa passar um pouco mais de banda, entendeu? Então Finalizando o vídeo é isso Vocês deixaram aqui, ó Nesse primeiro vídeo Deu Tá comando quase 25 mil acessos E aqui deu Vamos ver quantas perguntas 78 perguntas 78 comentários no caso, né? E deu 1.012 likes Cara Vocês estão de parabéns Eu fico muito feliz em ajudar vocês Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês mais ainda E aquele negócio Quer fechar uma consultoria comigo Tirar todas as dúvidas Pra gente dar um suporte top pra vocês Me liga Manda mensagem no WhatsApp Quer tirar uma dúvida simples? Manda mensagem no WhatsApp E espera a vez Se você quer prioridade Aquele negócio Eu vou dar prioridade pra vocês Mas você tem que pagar a minha consultoria Porque Eu tenho que pagar tudo isso, né? Não se esqueçam também De acessar o site Tem muita coisa Muita dica bacana pra vocês Lá Show de bola Maravilha Como configurar roteador Como instalar programa Equipamentos de antena Cara Fica ligado nesse site Que só sai coisa boa Material seu pro WhatsApp Cara É coisa divina esse site Tem muita coisa O jogo mais polêmico Será lançado pelo Nintendo Olha as matérias O iPhone deixaria de ser produzido no Brasil Ó Novo recurso do WhatsApp Isso aqui coloca a conversa no topo Você tá conversando com muita gente Tem as prioridades Sei lá Hoje em dia Só tem até três prioridades, né? Você escolhe lá O grupo da família As duas pessoas Você mais conversa Você coloca no topo Não importa a ordem De quem você vai conversando Ele vai ficar sempre no topo E isso aqui tem tudo explicando no site Fora os outros conteúdos Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Fico muito feliz Pra vocês que conseguiram Remontar o ponto a ponto Vendo o vídeo Fico muito feliz e orgulhoso mesmo Pessoas que Vou colocar só uma observação Que pessoas que entenderam a ideia desse vídeo errado Por favor, não façam isso Fica a ideia pra todos As pessoas estão confundindo as coisas Você tem uma internet E quer mandar pra sua casa Da sua casa você quer mandar pra sua empresa Ou da sua empresa você quer mandar pra sua casa Show de bola Essa é a ideia do vídeo, entendeu? Pessoas que querem pegar a internet de graça dos outros Sei lá, o cara tem uma antena de um provedor X E ele quer colocar a antena na casa dele E pega a internet de graça dele Eu não ensino esse tipo de coisa, entendeu? Essas coisas ilegais eu não ensino Eu ensino vocês a fazer as coisas certas A internet de vocês Ou os dados são de vocês Liga, beleza Agora não me peça Pra poder fazer esse tipo de serviço Que eu não faço, entendeu? Internet de graça, amigo Não existe esse negócio de graça Façam as coisas certas É a melhor coisa que vocês podem fazer na vida Entendeu? Te agradeço muito por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar essa ideia Marque um amigo embaixo Se ficou com mais alguma dúvida Alguma coisa de ser referente às consultorias Do vídeo anterior Deixe embaixo nos comentários Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui A gente se vê na próxima Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri